E a gente quer saber como é que funciona aí para poder fazer essas inscrições. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. É ótimo estar dando uma boa notícia na segunda-feira. Eu vim aqui nos últimos dois anos já, então é a terceira vez que a gente está aqui para dar essa notícia muito boa. A gente seleciona jovens do nono ano da escola pública, jovens que têm alto potencial acadêmico para bolsas na escola particular, bolsas de inglês, plataformas de Enem. E aí os jovens podem se inscrever pelo site do Instituto. Então são cinco etapas, é um processo super longo para de fato selecionar os melhores jovens goianos que podem voar. Tá certo. Qual que é o intuito disso? A gente sabe que vocês reúnem ali, dão uma selecionada, mas qual que é o intuito disso? Para o estudante, qual é o grande benefício para ele? São muitos benefícios. Eu estudei em São Paulo, na faculdade de São Paulo, outro estudador estudou na USP e a gente viu muitos goianos lá. A gente entendeu que os goianos têm muito potencial para estar nas melhores universidades do país e do mundo. A gente tem mentores que se formaram em Harvard, que estão trabalhando na ONU, na Alemanha. E a ideia é que o jovem tenha tanto acesso acadêmico, para que ele possa chegar no máximo do potencial acadêmico dele, escolher o curso que ele quiser. Afinal, educação é a principal chave de liberdade para a gente. E também os jovens têm mentoria. O que é isso? Os jovens são mentorados por dois profissionais fantásticos. Então, por exemplo, a gente tem uma jovem que ela é mentorada por uma pessoa que está trabalhando na ONU, na Alemanha, e que também é um outro mentor que está trabalhando na Califórnia. Então, são pessoas que abrem a visão do mundo e também fazem um trabalho socioemocional. Na cidade é muito importante ter autoconfiança, autoconhecimento, para conseguir, de fato, chegar no máximo do potencial. Certo. Deixa para a gente, mais uma vez, aí o site, que as pessoas podem se inscrever, esses estudantes podem se inscrever. E até quando vão essas inscrições? Tá. O site é institutocertangrande.org. A gente tem o Instagram também, Instituto Sertão Grande. E as inscrições vão até 1º de setembro, mas a gente pede para as pessoas se inscreverem o quanto antes, para já começar o processo, fazer as provas e se adiantar. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela iniciativa aí, que eu tenho certeza que isso muda a vida de muitos jovens.